Cuidado com esse app, ele pode estar roubando as suas informações. Confira até o final desse vídeo para você ver qual é esse aplicativo que pode estar acessando o seu celular. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá aquele like no vídeo e ativa as notificações. Uma empresa de pesquisas de software e aplicativo norte-americana descobriu que um aplicativo está tendo acesso às informações pessoais dos usuários, o que pode ser altamente perigoso. As ações do app são as seguintes. Tirar fotos da câmera do celular, gravação das ligações, ver as mensagens do WhatsApp e também as ligações e ainda o histórico de navegação da internet. O modo de operação do aplicativo, System Update, que se passa por um software de atualização do sistema Android. É isso mesmo, a pessoa baixa esse aplicativo pensando que ele vai atualizar o sistema Android, porém, é um tipo de acesso remoto, onde o hacker consegue operar o aparelho da pessoa de um outro lugar, roubando, dessa forma, os dados pessoais. O falso sistema para atualizar o Android dos celulares nunca esteve disponível na Play Store, mas estava no seu site onde o hacker controlava. Então, quem baixou esse aplicativo deve urgentemente fazer a desinstalação para não correr mais riscos. Segundo os especialistas de segurança, o indicado é baixar apenas aplicativos de jogos que estejam na loja oficial Play Store da Google, para que a segurança seja um pouco maior. Proteja suas informações. Compartilhe com o máximo de pessoas essa notícia para que essa pessoa também não baixe esse aplicativo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.